Danilo ele é de fake, o que cês tão falando do Danilo aí? Danilo é parça, não fala assim do Candinho não, do Candinho God, mano, Candinho God Pô, Dani, Dani, é, Dani God, isso aí, mano, ele joga demais Pô, ganhei uma solo lá, fiquei vendo ele na solo lá, moleque, muito, mano, tá doido Tecnilo Tecnilo, haha Pô, não tão ligado, Tecnilo é pica Meu, fechou longe, hein Muito? Olha aí pra onde cê acha que vai fechar Ah, falei em fechar, caiu alguém, ai, primeira pessoa, mano, ó eu, tô viajando aqui Caralho, tô viajando aqui no bagulho Nem vi se tinha alguém pra cá Não, não veio, não Não sei se é melhor Tecnilo ou Danoche Tecnilo, com certeza Tecnilo, né Na, você tá com muito lag K2 aqui Achei nem o mapa ainda, cara Quer uma VSS? Não É eu no, nos prédios, vi Nos prédios, não Sim No hospital? Não É, já vou lá eu de médico Pô, tu é muito médico, na moral, meu Meu Mano, o loot nessa porra aqui de primeira pessoa é maior, mano, não é possível, na moral Pô, tá pior, não é possível Não, teu cu, mano, achei uma CAR, 4X e um silenciador Pô, eu só achei granada Oi? Silenciador de quem? De AR Ah, tá, eu sei que é o Sniper É, já vou sair full Sniper do bagulho, né Boa Eu falo porra, bicho, não quer mais nada Não, só miscar uma M4 já era, pai Tá gordo Ai, que saco Esse pulo é muito bugado nesse jogo, deixa eu não corrigir isso Eles falaram que iam tirar essa porra desse pulo, velho Ah, vão? Como assim? Ficar sem pulo? Não, vai ser tipo um... De animação? É, exatamente Não vai ser mais um pulo que a gente dá assim, vai ser uma animação de pulo Tipo, o cara vai botar as mãos e pular Tá ligado? Não Ah, mano Nem entendo isso É, burro, velho Se o cara não entende isso aí, só desenhando mesmo É que a voz dele tá baixa, eu não ouvi direito Ah, tá bom Ah, tá bom Não, de verdade Ué, ninguém tá reclamando, tá todo mundo Vocês já aumentaram o campo de visão, galera? O máximo... Ela vem se não queimou, por favor Nem sei como é que faz isso, mano Eu não... Eu não... Eu não sei o que eu posso Peguei um compensador de sniper É, nois Você é full inútil na car, né, velho Oi? Você é muito inútil na car Eu pulo, você nunca viu eu tirando de car? Não, tô falando tua é full inútil O compensador é inútil Ah, tá Não, o compensador é... Ah, sei lá É, o compensador é full inútil, mano Alguém perguntou qual que foi a... A... A partida lá do... Que eu fiz mais que eu acho que agora eu lembrei, mano Foi a partida que eu tava de... De AW, mano Matão, não ganhou aquela, né? Falou... É... Ah, é... Ah, não sei lá Nem lembro mais Ah, quer falar? Ela vai matar a caralho Tá Acabei de jogar Vou jogar sentador fora Se você achar qualquer... Ganote pra abrir live Isso aí, Danilão Abre live, caralho Mostra que você joga pra caralho Igual você jogou aquele dia lá Porra, eu de dizão Todo mundo vendo Moleque confi Bolado lá ganhando Representona Ainda ganhou e mandou Uma tomada no cu ao vivão, mano Falei, que isso, mano Acredito? A Danilo ganhou e falou Uma tomada no seu cu aí, menino E seu trouxa Eu falei, que isso, mano Tava torcendo aqui, mano Ao vivão Sim, leque Eu falei, que isso Quanto ódio nesse coração, querido Toma, mano É complicado E aí, galera Vamos partir? Tipo, eu tô só de 1p Mas Você repartiu meu coração Ai, minha coração Tá falando com quem? Tá acordado? Ah, achei que fosse com a gente Fiquei meio perdido Ai, que querida Alguém achou uma mira de longa distância aí, velho? Eu achei que tá Tá, tá usando? Tô usando Vini, você não vai mais fazer o live de coisa de GTA vai sim, mano Semana que vem Sim, mano, foi bem violento ele, velho Foi bem violento Caramba, ele foi bem violento Foi bem agressivo Foi muito agressivo Falei, que isso, mano Xingando como? Ao vivão mesmo O cara tava com o stress Vai lá em live Tu vai fazer live até as 5 hoje? Vamos ver, né? Toma aí, inatividades Reza a lenda Reza a lenda Você tem, Marcio? Você tá fechando já Tenho, né, velho Fica com aquele lag Fica quase injogável Por quê, velho? Por causa do que é gringo, né? Vou lá buscar ele Ah, é verdade Tem essa também Grinx Tá acreditando que eu saí de Orgeopol Sem uma R Caramba, o Danilo falou que não falou isso pra mim, não Falou chupa a Vini, tá? Foi quase igual, então Desculpa pela minha equivocância Não tá nas casas aí, ô Não, não Tá porra, vai explodir aí o PC, moleque Nossa, achei o Marcio Caralho, de quem que é esse bagulho que tá quase explodindo aí? Cara, não sei, mas tá quase explodindo não É seu, Marcio? O quê? Não sei, começou agora? Aham Olha só Nossa, porra desse negócio Ô, Junão, você viu que você apareceu no meu vídeo de hoje, viado? Porra, tava lá gravando, abrindo baú e os caralhos Daí veio um viado pedindo Batalha 2x2 Eu falei... Um fode, né, pai? Alguém quer kit, velho? Tô... Quero bala de 5-5-5-6 Balinha 5-5-6, gole Eu tô com 8 kit, velho Meu Deus do céu Urra, bicho Pegou todos os kits do jogo A gente ia matar, farmou tudo Ah Vou jogar 4 fora, se alguém quiser Nem vou usar 2 Morrei antes Ou... sei lá, né? Hum... Colete 2 aqui, se alguém quiser Bora Nossa, 2 colete 2, mano Calma aí, você quer a bunda da M4? Por mim, eu já... Bora Quando eu fizer a Clash, eu adiciono... Digam Cadê o... Faz tempo que eu não faço live de Clash Provavelmente eu acho que eu vou fazer domingo, mano Fazendo uns pushzinho lá Caralho, não joguei nada de Clash esse mês, galera Tô com 4 mil na minha duas conta, velho Bora, bora, o Clash, o Clash, o Clash Bora, caralho Ué, você tá com medo do gás? Tu tem 8 kits, mano Puta que pariu Pô, mas não é ficar levando a andar à toa, né? Doido Não é doido Tá chegando Cadê o... Quem é que tá aqui? Não diga esse tipo de besteira à toa Não Ai Tem carro aí, show O nosso já tem Vamos embora É, fala... alguém assumiu o volante Vai 1, 2, 3 e vai Peraí Não foi Vai Não, não, não Não, 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 não Vai, vai, vai Vai, vai, espera aí Eu não tô com o guardado E aí, vai pra onde? Ô, Paulo, o que aconteceu é que eu tô jogando só a quinta, seis, como agora que eu comecei a faculdade E... Aí fica difícil jogar com a grande Toda, né? Faculdade de putaria Sai, eu sou professor Ô, louco Ô, louco, meu O Murilo tá fazendo curso de viadagem Mano, certeza que o Murilo tá fazendo curso de arquitetura, mano, certeza Certeza Cara, o que caiu na minha... no meu teste vocacional Olha lá Aí, Márcio Fala tu, moleque Aí não dá, aí não dá Porra, mano Eu não preciso nem... eu não preciso nem ser psicólogo pra saber dessa porra aqui que ele quer, mano É, mano, arquitetura, 100% de certeza, mano 100% de certeza, velho Galera, eu tenho bastante boost pra distribuir Tem bastante o quê? Boost Ah, é É, energético Eu entendi boost Bastante boost, mano Vai se poder Seis finquilers e quatro energéticos, né? Ai, tem Vai parar aí? Tá aberto, não? Tá cedo Eu marquei umas casas aí, cara, mas não sei se é bom, não Vamos ali onde o Marcio tá ali na frente, ó É, onde eu lancei Onde a gente ganhou, depois de ter passado Que é isso, Tami? Vai perder o... o Gart de Zinho que eu vou fazer, minha querida? Iiu! Você, Patinho Caralho, vai tomar no cu, viu? Seis filhos da puta pegando minhas casas, meu Ó, capa dois aqui Vou matar os seis tudo Ah, tem AK Vector aqui, se quem quiser Colete dois Quero cinco, cinco, meia, mano Na moral Eu também quero Tô com dois pentes só, velho Eu tenho um pente aqui Ah, tem que pegar gasolina, mano Verdade Cara, alguém tem bastante bebida aí, velho? Tô com um só Eu tenho um pouco Vou jogar quatro kit fora aqui, se alguém quiser Não, não, não Vou jogar fora assim, não Tá aqui onde eu tô Se alguém tiver bebida aí, eu assim Ó, então Ó, ó Tá de perto aí Tá nem embora Galera, eu não consigo escutar esses carros O jogo Tava no alt tab Susto, caralho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, coi Boa Peguei uma 2x fora aqui Ninguém tem cinco sininho pra mim pra dropar, não? É, eu tenho, eu tenho 30 Cara, eu tenho 80 aqui Eu tenho um pouquinho Vou dropar 30 aqui Tô indo aí Ô, Marcio, vai tomar no seu coelho Ele dropou pra mim, ó, arrombado 15 pra 15, cara Filho da puta Cruzão pra caralho, velho Pega aí, ó Vou pegar o do motor Ó, vou dropar aqui, ó Eu tenho 40 ou 50 Mas tá igual, viu? Não, merda Não, vai fechar a base, galera A gente tem que ir embora a base, velho É, ué É, ué Cadê, cadê Alguém pegou a gasolina? Ah, se eu falar Se eu falar que o carro foi explodido pela bomba, bota fé? Não Não E o meu bugzinho que tá vindo, né? Puta que pariu, mano Agora vamos já começar a correr, Berk Nossa Nossa Para o caralito Porra, tá tirando, velho Esse jogo não dá uma pra nós, mano Na moral O Terrox, meu bug, cadê meu bug? Sim, mano O Didi casou, galera E o Gart que vai ser na próxima Eu esqueci que era pra fazer agora, mano Tá queimado? Caralho, cuzão Que merda Qual a probabilidade de uma bomba cair em cima do nosso carro, velho? Namorar, é muito só Didi casou Quarta-feira, eu acho E depois foi o palo de mel, mano Por isso que não teve vídeo Não teve nada Foi nos dois carros? Não vi, mano Eu não vi onde você deixou o seu carro, mano É, porque se um carro tava inteiro, dava pra ir tentar buscar outro, né? Mas... Pô, como é que... Eu tô com o Bush ou, Murilo? Não, ah, não Tô não Ué? Não, ah, ah, ah Eu tô com a mão só Tipo, eu não tô com a arma, tá ligado? Eu tô ligado Eu também tô na mão Tô com o Bush não Tipo, eu tomei um energetic Mas um energetic não é suficiente pra dar Bush É assim, tem que passar Mano, é só o energetic que dá Ou se você... É a barrinha no caso? Não, qualquer coisa Ah, tá É a barrinha É, mas nem o Pain Killer dá a velocidade Ué, tem que tomar um Pain Killer e um energetic Ah, sim, sim Tô ligado Ué, 20 Não entendi o que ele falou Não entendi o que eu falo Eu não entendi o que eu falo Ah, se pô, a gente nem toma gas, velho Eu não tô no jogo, ele falo Não, o problema não é o gas, querido O problema é passar pro outro lado agora Ah, tá bem Nada a ver, irmão Porra, passar na dano é... Nossa, eu odeio passar na dano, velho É, eu também Mas a gente já ganhou um estilo Swatch Sim, Vini Melhor partida, na moral Ah, sim, mano Ué, teve uma outra que tava... Tava quem? Era eu? Era você, Marcio? Ó Uma que a gente passou nadando também Tinha nego atrás tomando um gás e atirando a gente na água Ah, eu tava Acho que eu tava nessa Era... Eu não lembro quem que era, mas a gente chegou no... A gente ficou em segundo lugar depois, mano Quem, sim, foi comigo? Foi comigo? Tá bom, ó Quem que era? Lá na frente, Ligo lá na frente É, tô vendo De moto, passando pra cá Ah, tô aqui, ó Não lembro Atira, atira! Não, atira não Calma, não dá, tô correndo Esse cara tava na nossa ponte, velho Tenta aqui, isso aí Viu? Não era a gente, não É, eu vi... Aí na... Ó a moto aí na frente Vocês tinham que ter matado, mano Cara de moto, pelo amor de Deus Ó, muito rápido Porra, muito rápido, mano Não, não era o Didi que tava, não, mano Esse dia... É o Geli, é o Geli, é o Geli Era eu, o Cabelo, o Marcio e Geli? Ah, é verdade Foi no dia do... Da partida personalizada lá, verdade É, churro Depois deles saíram, a gente montou esse quadzinho Pode pá, é verdade Aí, olha onde é que fechou Chupa Nossa, fecha pro nosso lado Eu falei, mano E os babacas tão passando lá Os babacas tão lá do outro lado De lá, ó O cara passou Todo mundo já do outro lado, na moral Eu tenho 331 25 já tá do outro lado, na moral Ah, mas... Porra, a probabilidade de fechar lá era alta, né, mano? Era muito Por isso que deve ter fechado aqui, mano Porque foi todo mundo pra lá, tá ligado? É, exatamente Porra, e bate 166, mano Esse jogo fecha pra onde não tem ninguém, tá ligado? Ah, com certeza, mano Cara, aqui... Deve ter uma programação nessa pegada Certeza, absoluto Aham Que porra é essa, Junão? Olha pra trás Vai pra onde, caralho? Que que é isso, Ubers? Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Pega os caras voltando de barco Mas eu acho que os caras... É, ali... Se a gente pegar ali pra frente Onde tá o cabelo e o murillo Eu acho que dá bom, mano Porque pra cá eu acho que não vai ter ninguém, hein Agora, velho Eu Você tá de quê? Tô de cá Ah, tá Eu tenho compensador aqui, lembrando É, tô esperando você dar, né, mano? Mas... Eu tô de AK e... E crossbow Boa, joga muito Ó, tem dois atravessando lá Por lá de lá ainda, nadando Quando que tu fez três meses, ô, Hubert? Quando você voltou, você fez três meses? Ó Agora o próximo é com seis, hein Vai virar um Galera, aqui não é minha frente É, tá tudo bem Na frente o quê? Tem alguém ou tá, tipo, caído? Não, tem uma moto Não, não Tá, tipo, tá parada nas pedras, tá ligado? Tem aquela de três lugares, tá ligado? Pode ser alguém que deixou a parada aí e foi... Foi nadando, é Vou dar uma avançada aqui, tô negativa aqui Vai agachado, vai agachado Corre agachado Cara, aqui não dá pra ver Porque é, tipo, é a primeira pessoa, tá ligado? Então eu não tenho aquele bagulho OP Então dá pra ir, então é mais na manha Não, mas agachado pra não fazer barulho, velho Ó, vai cair o drop aqui, hein, galera Confia? Tem ninguém aqui não, velho Confia, confia Pode olhar aí Nossa, vai, vai cair aqui Não vai não, cara Vai, mano, relaxa Vai, vai Vai ganhar na água Vai ganhar na água Ó, tira em mim, tira em mim Aqui, aqui, aqui Atrás, 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 atrás Não, é bem aqui na frente Atrás É, eu matei aqui também Escuti o cara do meu lado, né? Matei Esse foi o... O cara expulsando o veículo, como assim, velho? É, eu matei o cara aqui Não, não, acho que não é esse aqui não, Murilo Tem... Tá, eu sei, tinha gente atrás, só que ele matou Ah, tá Ah, foi o cara da... Eu matei o cara no carro, viado Alguém tava tirando de mim? É, achei, 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 achei Cadê? Tá atrás? Não, 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 não Esquece, não vim, não Eu sei que tinha visto Alguém quer kit? Vou dar uma avançada aqui Vou dar uma avançada Bora Ali, ali, ali na frente, ó Fala a coordenada, querida Não, você não toca o que vem Tá negativa Vai, 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 vai Tá, vou lá, 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 lá Caralho, já acabou Já foi, fi Quer outra? Quer outra? Eita Cuidado aí Cara, eu juro que eu quase morrer Mano, ia ser muito engraçado Se eu explodisse o carro E eu caísse Pela explosão do carro Mano O carro explodiu do meu lado, velho Ó, já matei um, hein Já dá pra ir pro canal Agora pode ganhar 3-3-5-6, por favor Aonde que tá, velho? Tá aqui pra trás Aqui, ó Aqui, ó Tá, mas o carro não vou pegar não Nossa, tá Tem gente lá no drop, mano Tem gente lá no drop Pô, mas o que ele tinha pra cá? Pô, será Posso dar um tiro lá Pra ver se eu acerto? Cara, eu peguei a medida, velho Vou pegar três energéticos só Só peguei isso Mano que eu acerto Ah, não vai acertar nem foder Não vou nem gastar meu tiro Quarenta balas eu não vou nem Você pegou a cara dele? Não Cadê o meu compenso? Não tinha carro, não? Tinha, pô Não tinha, não tinha não Velho, tu era o M-26 É, eu vi a arma na mão dele Eu também vi Ele deve ter largado em algum lugar Não, não é possível Não, ele tava na mão A gente matou É isso aqui, é outro loot, então Eu tenho certeza se alguém roubou É um cara que tá quieto aí Roubou, mas certeza Não, velho Ah, o Márcio Olha a doença, irmão Não, não foi o Márcio Não foi o Márcio Foi o Márcio, foi o Márcio Certeza, mano Eu não peguei, já Eu tô de decisão Foi o Márcio Foi o Márcio Vamos fazer a votação, mano Quem acha que foi o Márcio Vota um no chat Quem acha que não foi o Márcio Vota dois Vamos ver quem ganha Vou jogar o compensador fora aqui Não, eu quero, caralho Eu também quero, velho Ah tá, compensador Cara, a gente matou outro cara, então Cadê esse cara? Tá meio longe, pessoal Eu também vi Eu também vi Eu também vi a bosta da camisão dele Cadê o Mourinho? Não é possível, cara Aqui, Vini Aqui, ó, Vini Ó, 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 larguei Só os peixinhos nós amamos Caraca, não precisa Largar a parada Minuto, pessoal Ali, ali em cima, porra Ó, você tá precisando de 5, 5, 6? Deu Agiliza o lado aí, porra Então vai lá, vamos Vamos, um minuto Cara, terceiro pessoal é meio estranho por causa disso, né? Isso aqui é primeiro É engraçado, eu podia jurar É Eu podia jurar que eu peguei com a cara também, cara Mas o Siva, a gente matou o cara e foi lá e ele não... O corpo tava lá ainda, tá ligado? Estranho Ele tinha a paradinha da cara, tá ligado? Pra bunda da cara e tudo Muito estranho, muito estranho Nossa, tô vendo lá do outro lado da ilha um carinha correndo lá na praia, ó É, tem de cara que pegaram o drop lá, mano Acabaram de desembarcar do carro, ó Lá na praia 24 segundos, vai fechar Cara, não vai fechar tão rápido também É, pro nosso lado não, mano 500,556 Ah, já vou começar a buscar Pra gente conseguir ter essa casa aqui Que casa? Essa casa não é safe, mano Tá pertinho de safe A gente fica até começar a fechar Já vai começar É, tem que tomar cuidado com a esquerda ali Que eu acho que vai sair a gente da esquerda É, eu sou mais gente que já indo mais pra frente mesmo Porque Mais pra frente Tomar a casa aí O problema é que essa casa ali na frente nem enrola, mano Perto da praia, aquela direita ali na perda praia, mano Não, é, tô ligado Aquela ali é visadaça Eu acho que não pegar um... Aham Exáudio energético Eu tenho Energia de drink Eu tenho também, eu tenho... Eu tenho quatro analgésicos Eu tenho dois analgésicos Pode ser analgésicos ou Márcio? Você fez Dropei aí, tá? Pegou? Tá perdido O Silvio tá comendo aqui na frente aí Vou cuidar o mar, velho Vou dar uma olhadinha aqui na água Esse pet com uma parada aí pra nós Tô vendo um cara... Vou roubar aqui, ô Olha a forma Ele pegou, nos entregou X9 Ele morreu já É Tá, fechou mais aqui pra frente Entregou e nem pro desgraçado pegar a porra da kill, né? Eu desgraço, rapaz Ô, cadê de veludo Pariga do inferno Essas casas aí na frente, com certeza tem gente, mano Essa maior aqui perto da praia Tá safe ainda? Tem aqui, dá até trocando tiro Pô, pra não é que eu tô no esquipim quebrado Se pá, aqui dá pra dar tiro, né? Valeu, Paulão Boa noite, querido Próximo esquipim Eu vou abrir esquerda aqui, ó Mano, pra mim tem mó galera na direita Pera, pera, pera Ó, tô tomando Alguém abre esquerda aqui, ó Tomei um tiro, mano Tomei um tiro não Tipo, atirou em mim Não, eu levei um tiro Não, mas passou perto de mim Tá, tá Tô mais cuidado com as costas Com as casas ali atrás, que lá tá aberto, tá ligado? Lá foi luteado Ô, cadê esse cara, véi? Tá dentro de alguma casa, mano Tá atirando Onde você está, não Ah, ó, começou Começou a não saber de onde tá o tiro É dentro de casa, mano Dentro de casa, véi Tá foda, se eu for Caralho, olha esse tiro É da casa, é da casa, é da casa Ó, 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 é NW, é NW Caralho, casa azul NW, Murilo? Tem um vindo, é, tem NW Tem um vindo correndo Cabelo, cuidado, cabelo Mais ou menos onde ele tá? Tomei NW, ele desceu da casa Desceu da casa e foi ir pra baixo Achei Vai morrer Ó, levantou Matei Morreu direto? Tem um cara aqui na NW Vocês mataram? Tava tirando em mim Acabou de falar Tinha um cara que tá nas casas lá Ah, tá, é Tava lá naquela azul lá A mais perto da praia Eu tô safe, em time Caralho, eu tô mentira Que nem vida aonde, mano O foda de primeira pessoa é esse É, ele lá Eu vou ter que comprar De novo pra jogar no PC Como assim? Se eu comprar pub pela Steam Jogar no Note Não, não precisa comprar outra não Depois responde, Marilão Meu amigo Verdade Porra, bicho Tá torando o tiro ali naquela casa, hein Sim, na casa aqui Da praia ali Tá quase todo mundo, hein É, tem muita casa ali, né Vai fechar pra nós agora Confia Como o barulho do tiro demora Pra chegar, né, velho Nossa Fechou Puta que o pariu, velho Aí não, hein Posso ir pro lado aqui pela esquerda Nossa, mano Fechou É que pela direita É, velho Tá doido? Direitona lá Achei um lá no milharão Ah, tá deitado Tem dois deitados lá no milharão Lá, ó Na ponta da safe A 150 Já vi, já vi um no milho Dei uma Dei outra, deitei Puta merda Mais uma Lá no milho, lá 150 Matei um pra alguém aí Pra mim Cadê o outro? Tá por ali? Não, acho que Não sei Eu matei um Tem um caído lá, velho Ai, caralho Tomei Ai, caralho É de dentro da casa Que tá na minha frente, eu acho Nossa, vou recuperar Caralho, tomei um capa lindo, mano Nossa, mas tá aqui na direita, mano É a casa da praia, eu acho É De onde a gente matou Cada um Acho que é de um lado É aqui perto de mim, eu acho Alguém que tá chegando Acho que tem alguém aqui É dentro dessa casa aí, tá ligado? Não dessa daí É da grande, eu acho Ali, olhando na frente Na nossa frente Aonde? Aqui, lá na esquerda Aonde a gente matou Aonde a gente matou Tentei dois Pô, assistente Lá na paçoquinha grande Na oquinha, na oquinha Tá atrás da oquinha lá Tem ninguém nessas casas aqui não, rapaziada? Provavelmente tem Mas a gente vai ter que ter Vambora, vambora, vambora Vambora Matei, matei Matei os três Porra Tem só mais dois, hein? É a das casas ali É a das casas Deixa eu ver de qual casa Nossa Não é pra casa não A caixa d'água na esquerda Puta que eu pariu Tem muita gente correndo aqui, mano É só a gente ficar safe E virar lá Não, não é caixa d'água não, velho Tá doido? É sim, o tiro tava dali, velho Não, nem fudendo, mano Ele tá fora do safe, caralho Peraí Ó, tem um carro verde na minha frente Tô safe, hein Fazer uma gaia dentro dessa casa aqui, velho Ah, errei a gaia Ficou mais ou menos Cara de susto, desgraça Pô, eu avisei, velho Não, tô ligado Faz outra Eu escutei pra esquerda, mano Deve tá indo pro lado da esquerda Não, é que Acho que ele tava na janela Por isso que Calma, calma, gente Não vai, não Espera fechar Não vai solo, não é Ah, mas o problema é que Fechou dentro da casa, né, cuzão? Você acha que os caras vão sair NA, mano? NA não sai nem fodendo, pai Mas vai fechar mais uma vez Depois dessa, não vai? Sei lá, velho Vai, vai, tem mais ainda Tem mais, tem mais É só cada um ficar em uma ponta, mano A gente tá bem aqui, ó Separado Tá cada um marcando um lado, velho Se um tomar, o outro já tá na retaguarda Quem jogou? Quem jogou? Não fui eu Foi tu, Márcio? Não Então foi o senhor, ó Dedução? Ótimo Sherlock Holmes Parece que temos um Sherlock Ô, tá nessa casa azul, mano Só pode estar ali, velho Só pode estar nessa casa O cara que eu tinha visto Que tava atirando Tava na segunda Eu tava na casa azul Mas fazia um tempinho já Ele pode ter trocado Então, porque essa casa que você tá, Márcio Tá metade safe só, mano O cara não vai tá aí, mano Pra mim tá nessa casa azul Na fechadura É, eu acho que ele pode É Então não duvido, Alec Porque, tipo, a casa que o Márcio tá Ela tá Tá com vidro quebrado, tá ligado? É, mas poderia ter gente lá Mas não tem mais, entendeu? Aham Eu tenho com certeza Que o cara não vai meter a cara, mano Mas de boa Pô, o cara não é os caras Ah, tá aqui Filha da puta Aonde, Márcio? Dentro do container amarelo Cagaço que eu tomei Ah, tá Um tá dentro do container Bom É, só um Eu vou juntar com vocês aí, velho Asca Porra Que medo que deve ter dado Porra, só entrei ele bem de boa Bem na... O cara tava lá dentro Tem que marcar esse container aí, mano Tem que marcar esse container aí Não, tô marcando, tô marcando Eu não tô nem vendo onde tá essa porra, velho Só tem uma saída Só a saída do Murilo ali Eu acho Quase certeza Peraí, peraí Do outro lado é fechado Do outro lado é fechado Do outro lado é fechado Tá bom, vamos ver Calma aí Tem granada? Tem HE? Isso, cozinha bem Ah, mano Não, velho Boa, boa, boa Ah, não Não, Vindy Fica junto, fica junto Fica junto Fica junto O cara Ele intervendeu Bizarro isso Deve ter cozinhado mais Tem um cara andando aqui perto Cozinhou pouco Pera, pera, pera Deve ter jogado granada não, mano Tá aí dentro, hein Vindy Com o cabelo Tá dentro da casa Eles vão ter que sair Quem é que abriu Que isso? Barulho, hein Barulho Ô, microfone aí, velho Tô correndo Tá dentro da casa Olha a direita aí Cuidado da direita Ele tá dentro da casa Ele tá dentro da casa Não vou crescer Que safe or som é essa? Deixa eu ver se é safe, velho Agora é o que machuca, velho Ai, caralho Que susto Ah, é o que esse é o último É, só que esse não vai fechar mais É, vai demorar um minuto pra fechar E eles vão Mas pega um lugar aí, mano Pega um local safe aí, velho Você tá todo abertão, hein? Não, não, aqui tem um negativo bom até, velho Que negativo, cara? Tá doido? Se o nego chegar no segundo dar Você vai tomar, com certeza Não, relaxa Não, tá bom Tô relaxando Ô, maluco, me comendo o tiro Não, não sei porque você foi meter a cara lá, velho Tava de boa Tava 4 contra 2, velho É porque a gente pintava no container, tá ligado? Aí eu falei, ah Suave a granada lá dentro Só que o cara já desconfiava, né? Pô, foi bizarro O maluco deve jogar O cara não vai meter a cara Eu falei pra você que o cara não ia meter a cara, velho É que ele ouviu o bagulho da granada, velho É Quando puxa, ela faz um barulhinho Toma, toma todos os seus energéticos, velho Não, agora ainda não, mano Calma, se a pessoa começar a contar Eu tomo Eu já tô full já também Você tá quase full Você não tá full, não Cada pentelho conta Não sei, não sei, velho Tô full agora Boa Eles vão pular o segundo andar aqui da casa azul, mano Certeza Cara, vocês vão ganhar por vida, na moral Porque o jogo não vai acabar Não, eles vão pular e vão tentar matar a gente, mano Eles tão atrás da casa Não, não Vão ficar Ah, vão ficar Vão ficar dentro, com certeza Vocês não vão sair Na real que a gente só viu um, né, velho O ruim é esse carro de cover, hein Então, por isso que é Mas o carro ali O carro ali tá tampando a passagem deles, velho Eles vão ter que pular Tá, não Não, não tá, não Tenta camperar atrás da porta, hein É o único lugar que eles têm pra sair Tá, vou pular a janela, né Não dá pra pular a janela Não, ali é a outra Aqui é onde eu tô, dá? Ah, tá lá de cima E dá pra sair pela porta lá de trás, ó É, mas se ele sair... Pera, pera, pera Olha O cara não se mexe, velho Olha Nenhum barulho Liguei muito rato Não, eles estão atrás dessa casa Eles acham que não está dentro, velho Não, mano Mas se eles estiverem atrás Eles já perderam, mano Porque eles não vão poder sair pra dar a volta Eles vão tomar muito gás Você tá maluco Só não fica andando muito, não Caralho Pera, pera, pera Aí está lá atrás Você tá fazendo muito barulho, velho Para de fazer andar Aí está lá atrás É que não vai fechar isso nunca Vai, vai sim Chato, chato Porra, chataço, mano Caralho Tinha que fechar nessa bosta desse lugar Ferrado Não é isso que dá, mano Ele ia fechar dentro de casa, velho Os caras já são um pão Cara, é aleatório Ó, vai fechar agora, vai fechar Já bota tudo aí, mano Já vou botar fogo aqui Cara, eu vou ficar no meio do bagulho Que eu acho que vai ser interessante Ó, vai fechar do outro lado Vai fechar do outro lado Olha lá o asterisco Você viram? Asterisco Eu vi que tem um asterisco Vai fechar aqui, assim, ó Tá aqui, no meu lado É a mesma prostituta Ó, é time diferente, velho Na direita, Vini Na direita, Gifo Ganhei, aí Cara, lixo, mano Eu só matei o do cabelo Eu só matei o do cabelo e deitei, velho Os caras são muito lixo, mano Meu Deus Olha essa win, cara Mano, eu matei ninguém Meu Deus Os caras são muito lixo, velho Misericórdia, mano Os caras ficaram o bagulho Eu falei, mano Os caras vão ficar o bagulho inteiro Lá na porra da casa, velho É muito diferente ainda, velho Como assim? Que diferente ainda essa visão Ó, o Marcio não teve culpa de morrer, não, mano Porque ele morreu ali sem querer no susto Mas você, é, você teve, mano Eu tive Foi fominha pra ruxar pra pegar aqui, o filho da puta Sim